Fala pessoal, então hoje o vídeo é sobre tirar print com o iPhone 11 Aqui do ladinho você tem o botão power E do outro lado você tem o botão do volume mais e volume menos Tem dois botãozinhos aqui Então você vai usar o botão volume mais, de aumentar volume Você vai apertar ao mesmo tempo o botão de liga e desliga E o botão de volume mais, o botãozinho de cima Vai ser gerado então aqui essa miniatura do print Você pode editar ou você pode deixar sem editar que ele vai salvar automaticamente Aqui em editar você pode usar umas ferramentas que tem aqui embaixo Tem lápis, tem borracha Se você quiser fazer uma marcação para enviar para alguém Você pode enviar depois aqui também Pode salvar nas fotos, enviar por e-mail Dá para fazer várias opções ali Você pode apagar na lixeirinha ali Pode apagar o print se você não gostou Então tem várias possibilidades para estar fazendo com o print No iPhone 11 Nos outros iPhones também é assim Depende muito do iOS que está rodando Mas geralmente com as versões mais atualizadas Tem essa possibilidade de fazer essa edição no print Beleza pessoal? Então o vídeo é só isso mesmo É bem rapidinho Só para aqueles que tem dúvida de como tirar um print Se inscreva no canal, deixe seu like E aperte o sininho para mais dicas de iPhone Obrigado por assistir Até mais Obrigado por assistir Obrigado.